Cara, promoções muito boas acontecendo hoje, do nada, relâmpago. Então fiquem atentos para os detalhes aqui, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Jogos principais do Super Mario que todo mundo pede, Nintendo Switch OLED com baixa no preço, vários jogos na eShop. E algumas oportunidades que se você não estava com o sininho ativado e não assistiu hoje o vídeo, já perdeu, galera. Então deixa o like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, para vocês não perderem as principais promoções, além dos outros conteúdos que a gente traz aqui no canal, beleza? Então vamos lá. Olá meus amigos, eu sou o Coelho do Japão e dá uma olhada nessa promoção super bacana aqui da nuvem, galera. Olha só, a Nintendo oficialmente iniciou suas promoções na eShop, nas promoções do Mario Day, né, que agora é a segunda onda de promoções. Os últimos que estavam já acabou e agora eles entram com vários dos mais pedidos, como Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, New Super Mario Bros. U Deluxe, Super Mario Maker 2 e Super Mario 3 The World Plus Bowser's Fury. Todos eles com 30% de desconto, saindo de R$300 a R$200, mas você pode pagar mais barato do que isso. E eu vou comentar daqui a pouco individualmente cada um desses jogos para vocês, tá? Não compra no seu videogame, a partir de hoje, às 3 horas da tarde, vocês vão clicar aqui na descrição, ó, no meu linkzinho, coelhandojapão.com.br nuvem, vai aparecer a página principal da nuvem pra vocês aqui, que é parceira oficial da Nintendo no Brasil. A nuvem lá é o braço digital da Nintendo no Brasil, então a mesma promoção que tem da Nintendo oficial, vai ter na nuvem também, vocês compram pela nuvem e vocês vão pagar mais barato. Só que, valendo pra essa promoção aqui, cara, você vai ganhar dois ingressos do Cinemark, se você comprar um desses jogos aqui. Essa é uma promoção da nuvem, que ela fez juntamente com o Cinemark, pra essa promoção aqui dos jogos do Super Mario pro Mario Day, então tá super bacana, galera. Vocês sabem quanto que é o ingresso do cinema, cara. Se vocês estão tendo um desconto ali dos jogos do Mario, aproveita porque vocês vão ganhar não um, mas dois ingressos pra duas pessoas pra poder assistir o filme do Super Mario. Vou explicar pra vocês certinho como resgatar, como é que vai ser tudo isso, mas resumindo, essa promoção aqui do Mario Kart 8 Deluxe, New Super Mario Bros. U Deluxe, Super Mario 3 The World Plus Bowser's Fury, Super Mario Maker 2 e Super Mario Odyssey, quem comprar na nuvem, vou deixar o link aqui na descrição, usa o meu link aí, vocês vão ganhar dois ingressos pra qualquer Cinemark do Brasil, tá? Válido no Brasil inteiro, apenas na rede Cinemark, e vai acontecer o seguinte, depois que você entrar lá na página, adicionar o seu jogo pro carrinho, comprar ele, na hora que você, quem tem a nuvem, sabe que vocês, na hora que compram o jogo, eles aparecem aqui na sua tela de jogos, né? Você vai clicar e junto com a chave do cartão aqui embaixo, vão ter as duas chaves pros ingressos do Cinemark. Como que você resgata esses ingressos? Não consegue resgatar pelo site, você pode ir direto no guichê do seu cinema, onde você tiver, que você vai resgatar os seus códigos lá com o atendente, ou você pode resgatar já com antecedência pra reservar os seus assentos, na App Store, né? No aplicativo de iPhone e também no aplicativo de Android. Em qualquer um dos aplicativos, você vai conseguir resgatar esse código aqui que você vai receber. Atenção! Esses códigos do cinema que vocês receberem, vão estar válidos até o dia 24 de junho, tá? Depois de junho, não vai dar pra poder utilizar. Então, usem antes disso, tem bastante tempo, tem abril, maio, junho inteirinho pra vocês poderem usar. E você, se você não quiser assistir o filme do Mario, esses ingressos, eles valem pra qualquer filme 2D do Cinemark. Então, digamos que você compra pra assistir filme sozinho. Não sei quem vê filme sozinho, eu sei que um de vocês aí assistem. Vocês podem comprar, assistir o filme do Mario e depois vocês usam o outro ingresso pra assistir algum outro filme na rede Cinemark, desde que ele seja 2D, tá? Qualquer filme 2D, esses ingressos vão ser válidos nas redes Cinemark. É só vocês comprarem, né, os jogos não na eShop da Nintendo, mas sim na nuvem, que tem o mesmo preço, na verdade é mais barato. Porque quando você compra na nuvem, não sei se vocês estão ligados, mas vocês recebem um cashback. Nesses jogos, eu acho que vai ficar ali 6 reais, 5 reais de cashback, alguma coisa assim, mas já é alguma coisa. Você já paga menos do que você compraria na eShop, você pode pagar por Pix, boleto, tudo que você quiser. E aí, além do cashback do desconto oficial da Nintendo, vocês vão ganhar 2 ingressos aqui do Cinemark. Muito importante, ingressos não são infinitos, galera. Comprar hoje logo, aproveita assim que vocês puderem, porque as promoções vão até durarem os estoques dos ingressos, tá? Coelho, mas até quando vão durar os estoques dos ingressos, como é que eu vou saber? Fica ligado nas minhas redes sociais, aqui no Twitter, arroba Rodrigo Coelho C. E mais importante, no meu Instagram, galera, vou deixar o link aqui na descrição, corre e me segue por lá, porque... No meu Instagram, eu tenho grupo de ofertas, que é tipo um grupo de WhatsApp, que você recebe as notificações de tudo que eu posto lá, que tá ficando gratuito, que tá tendo de promoção, dos alertas. Então, entrem lá no grupo do Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. É muito importante que vocês entrem, porque se acabar, assim que acabar, eu vou avisar vocês aqui. Assim vocês vão saber que vocês vão comprar o jogo na promoção lá na nuvem, e ele não vai vir com os dois ingressos, tá bom? Então, esse ponto é muito importante vocês me seguirem lá no Instagram. A nuvem também vai avisar vocês nas redes sociais deles, lá no site deles e tal, mas não vai estar inscrito na compra do jogo. Porque é uma promoção, e na compra do jogo não fica inscrito essas promoções. Então, dito isso, usem o meu link, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Então, vocês comprem lá na nuvem, vocês vão receber esses dois ingressos e podem aproveitar aí, vai ser muito legal. Lembrando que o Filme do Mar estreia no dia 5 de abril nos cinemas. Comprando hoje, você já pode ir lá e reservar o seu ingresso, de repente até mesmo pra estreia, aonde você quiser. Porque ainda deve ter lugares vagos ali. Depois de hoje, duvido que tenha muitos pra estreia. Agora, vamos lá, galera. Nintendo Switch OLED. Muitas pessoas estão procurando, tá na faixa de R$2.400, R$2.300, R$2.250 ali, mais frete. Galera, Trilogy Games, fiz uma promoção hoje. E o cupom é esse que vocês estão vendo aí na tela. MarcoLED. Março OLED, né? MarcoLED. Esse é o cupom que vai dar R$100,00 de desconto, tá? E o Nintendo Switch OLED, ele vai sair a R$2.149. Excelente preço, galera. Excelente preço. É o mais barato do Brasil. A pronta entrega chega rapidinho. Então, aproveitem essa promoção enquanto eles têm estoque lá, tá? Porque a Trilogy Games não é uma loja imensa, tá? Ela é uma, enfim, é uma loja menor. Deve ter ainda aí pros próximos dias e tal, mas, enfim. Aproveitem o cupom R$100,00, sai a R$2.149,00. Aproveitem e já entrem lá, ó. O frete pra onde eu moro aqui sai R$27,40, tá? Então, tá aqui, ó. O total a pagar, pra mim, sai a R$2.177,39. Então, vale a pena aproveitar os jogos que eles estão em promoção lá. Tem alguns jogos que não estão em promoção, mas eu sei que eles me falaram que vão entrar em promoção ainda. Então, já aproveita e compra o seu Nintendo Switch mais um jogo, mais uns dois jogos ali. Que eles estão em bons preços, abaixo da mídia digital, ó. Animal Crossing New Horizons. Dá uma olhada quanto é que é o preço oficial dele. R$300,00. Na Trilogy, a mídia física tá saindo a R$279,00. Você já aproveita o mesmo frete do seu Nintendo Switch e já compra lá, que tá um bom preço. Mesma coisa pro Kirby e vários outros. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês também. Vocês aproveitam o mesmo frete. Vale super a pena. Cupom MARCOLED. Link aqui na descrição com as informações. Vou deixar pra vocês fácil ali. Beleza, mas não são apenas jogos da Nintendo que estão entrando em promoção essa semana. E tem muita coisa boa. Vocês sabem que segunda-feira a gente faz uma curadoria com todas as melhores promoções que estão acontecendo. Vou adiantar algumas pra vocês aqui já. Como, por exemplo, Ni no Kuni Wrath of the White Witch. Um jogaço ali, ó. Feito em parceria com o estúdio Ghibli. Muito bom esse game. Um RPG extremamente cativante. Um RPG lindo. Tem cenas de anime. Quem não jogou ainda, tem que jogar esse jogo. Tem que jogar. Se é fã do estúdio Ghibli, você tem que jogar. Ele tem um sistema de batalha super legal também. Quem gosta de Pokémon vai gostar desse jogo aqui. Ele tá super baratinho. Saindo a R$25,00, mano. Comprando na eShop da Argentina. Aproveita essa promoção e pega Ni no Kuni. Jogaço. Estou aqui, ó. Adiantando algumas promoções pra vocês do vídeo de segunda-feira. Ative o sininho de notificações e não deixe de voltar aqui ao canal. Que a gente tem mais de 30, 40 promoções. Que a gente vai trazer pra vocês aqui na segunda-feira. Que estão muito valendo a pena. Algumas que só iniciam e já vão acabar na segunda. Então, sininho de notificações aqui no canal é importante. Nesse canal aqui é importante pra vocês ficarem por dentro. E como sempre, vou mandar esse documento aqui com as promoções completas. Pra quem tá lá no canal do Instagram. Tá bom? Então me segue por lá também. Que é outra coisa que eu faço pra quem tá por lá também. Então tá aqui, ó. Na eShop do Brasil, ele também tá com um bom preço. R$40,00. Ele vai até dia 2 de abril essa promoção, tá? R$25,00 na eShop da Argentina. Galera, outro jogo muito legal. Digimon Survive. Vocês puderam acompanhar essa jornada que eu fiz aqui no canal. Eu fiz acho que uns 2 ou 3 episódios de Digimon Survive. É um jogo que eu gostei bastante de ter jogado, tá? Ele é uma visual novel primeiro. O sistema de batalha dele é bastante bacana? É. Mas ele é principalmente uma visual novel. Ele tá em português. Você vai conseguir entender completamente a história. Demora um pouco pra engrenar. Umas duas horas ali pra engrenar. Mas é um jogo que você vai estar vivendo uma história alternativa dentro do universo de Digimon. E eu amei, amei. Eu acho que todo mundo que chegou até o final do jogo curtiu bastante ele, tá? Ele sofreu um pouquinho de preconceito ali. Porque muitas pessoas acharam que ele ia ser um jogo de RPG ali. Com turno e não sei o quê. E ele tem isso. Mas ele é muito mais uma visual novel do que qualquer outra coisa. Pra você acompanhar a história mesmo. Um anime jogável, tá? Joguem. Muito legal esse jogo. Ele tá saindo aqui, ó. A R$155,00 na eShop da Colômbia. E R$210,00 na eShop do Brasil. Esse aqui é um jogo que veio a full price. Então ele tá a metade do preço ali na eShop da Colômbia. Vai até dia 2 de abril também. Tá super valendo a pena. Digimon Survive, tá? Outro jogo. Little Nightmares 1 e o Little Nightmares 2 também. Little Nightmares, pra quem não conhece, ele é um jogo excelente. Ele tem uma ambientação fora de série. Ele tem ótimos puzzles. E ele tem um combate ali, tá? É um pouco dispensável esse combate. Mas é bem de vez em quando que tem combate, tá? No geral, é um jogo ótimo. E Little Nightmares 2 é a sequência, né? Que já está disponível ali no Nintendo Switch. E esse bundle, ele inclui os dois jogos que está por um ótimo preço. Essa sequência, ela traz uma nova protagonista. E a protagonista anterior do jogo, que é a Six. Ela é um NPC no Little Nightmares 2 que te acompanha. Ou seja, você não controla ela. Mas ela segue a jornada junto com você. Tipo a Ellie do The Last of Us ou a Treus no último God of War também. E, cara, Little Nightmares é um ótimo jogo de puzzle plataforma com uma pitadinha de terror e suspense, tá? E, galera, o final do jogo é bem marcante. Quem chegou até o final sabe do que eu estou falando. São finais bem marcantes mesmo. Vale a pena essa coletânea. São dois jogos por R$69,00 na eShop do Brasil. Vai até dia 2 de abril. Ou seja, até domingo ali, dia 2 de abril. R$69,00. Aproveitem. Little Nightmares 1 e Little Nightmares 2, tá? Rumble é um jogo também bem legal. É um jogo de multiplayer local para 8 pessoas. Online para 9 pessoas. E é um jogo de multiplayer plataforma. É uma loucura ali na tela que vai acontecendo. E as cores vão mudando. E de acordo com a cor que muda, as plataformas onde você pode pisar, elas mudam também. E você tem que chegar até o final primeiro do que as pessoas que estão jogando ali junto com você. Jogabilidade simples. Extremamente divertida para poder jogar no sofá com os amigos aí em casa. Até tem vários modos de jogo diferentes. Jogo super bacana que está saindo aqui a R$17,00 na eShop do Brasil. Em promoção até dia 30 também. Quinta-feira, tá? R$17,00 na eShop do Brasil. R$3,00 na eShop de Portugal. Ele está em inglês e em espanhol ali. Tem 1,5 GB. E, enfim, 8 pessoas local, 9 pessoas online. Dragon Quest Treasures é outro jogo que também entrou em promoção. E a gente até trouxe análise para vocês aqui recentemente no canal, tá? O gameplay do jogo, para quem não conhece, tem duas bases. É recrutar monstros. E depois de enfrentar algum monstro, você pode recrutar esse monstro. Meio que capturar ele se você tiver os itens necessários para isso. E aí você forma um time consistente de 3 monstros e mais você. E os quatro atacam juntos ao mesmo tempo. Embora o jogador só controle o protagonista mesmo, tá? Que, para quem não está ligado, é a dupla de irmãos Eric e Mia. Que são personagens do Dragon Quest XI aí, para quem jogou. E você alterna entre os dois. Não é uma escolha que você joga com um ou joga com outro. Você pode alternar. Além disso, você pode atacar com os monstros que vão dar habilidades, que auxiliam. No segundo pilar do jogo, que é o que eu vou explicar agora. Que é a exploração e a caça ao tesouro, né? Claro, honrando o nome do jogo, Dragon Quest Treasures. Que existem vários tesouros a serem descobertos aqui nesse jogo. E os monstros, eles ajudam você de duas formas. Primeiro, cada tipo de monstro te dá uma forcinha. Tipo, ou ele pode te jogar para cima, ou pode te dar um pulão. O outro deixa você planar, tipo um paraglider. E o outro te coloca embaixo da terra, tipo uma topeira. E essas habilidades vão te auxiliando a alcançar essas novas áreas impossíveis do jogo, tá bom? Enfim, galera. Dragon Quest Treasures é um jogo bem bacaninha. Meio feinho, mas bem bacaninha. Ele está saindo a R$180,00 agora também. É um jogo mais caro, né? Ele é full price. Quase metade do preço ali na eShop do Brasil. R$36,00 na eShop de Portugal ali. Só vai até dia 30, né? Na quinta-feira. Então, fiquem atentos aí para Dragon Quest Treasures. E para fechar, North Guard. Galera, gostei muito de ter jogado esse jogo. Porque faz tempo já que eu joguei. Mas ele é um RTS, que é um estilo de jogo que está em falta. E eu acho que esse aqui é o melhor que tem no Nintendo Switch, né? Tem alguns outros lá, os Mushroom Wars, entre alguns outros games. North Guard é o melhor e mais clássico. Ele é tipo Age of Empires. Primeiro você começa ali construindo o seu vilarejo, aumentando ele. Pegando recursos naturais. Depois você vai tendo que enfrentar os bichos que moram ali. Depois outros seres humanos. E aí, à medida que as coisas vão escalando, você vai criando mais exércitos. Cara, é um jogo bem legal. São várias missões em cada fase. Tem Boss, North Guard, muito bacana. E ele está custando aqui R$ 55,00 na eShop dos Estados Unidos. Ele não tem na eShop do Brasil. Então, vocês vão ter que pegar lá na eShop dos Estados Unidos. 10 euros na eShop de Portugal. Tem 1 GB só. Um jogador offline, mas online. Você pode competir contra outros jogadores. Não tem muitos, tá? Mas são 6 jogadores. Promoção vai até dia 2 de abril, ou seja, domingo. Tá bom? Então, esses são os destaques aí. Na segunda-feira eu vou trazer mais para vocês. Agora, minhas recomendações sobre os jogos da Nintendo, tá? Vocês sabem, cada um deles está saindo a R$ 200,00. Então, todos os jogos que eu vou falar aqui agora, eles saem de R$ 300,00 e vão para R$ 200,00. Super Mario Odyssey é o momento para vocês pegarem esse jogo agora, galera. Se vocês não tinham ele antes, ele entrou em promoção finalmente. É um jogo 100% obrigatório. Eu lancei uma análise completa dele aqui no canal outro dia, galera. Quem não tem costume de navegar aqui nos vídeos do canal, todo dia da semana tem um tipo de vídeo específico que a gente lança, tá? Quarta-feira eu estou lançando as análises agora de vários jogos da Nintendo. E tem aqui, ó. Super Mario Odyssey ainda vale a pena comprar? Assistam. Essa análise aqui está bem boa e bem completa, caso vocês estejam em dúvida aí, tá bom? Mas é isso, galera. Comprem esse jogo. Tipo, esses R$ 200,00 você ainda vai ganhar dois ingressos de cinema na nuvem. Usem o link afiliado da nuvem que está aqui na descrição. Entrem através do meu link. Comprem lá, vocês vão ganhar dois ingressos super valendo a pena, tá bom? Outro jogo, Mario Kart 8 Deluxe, se você não tem ainda, eu acho que poucos não tem, é um jogo obrigatório para ter no Nintendo Switch também. Esses dois, não tenho o que falar, são os primeiros jogos que você tem que comprar. Esses, Zelda Breath of the Wild, Animal Crossing. Compra Mario Kart 8 Deluxe. Quem tiver em dúvida também, lancei uma análise completa do jogo no canal há oito dias atrás. Está aqui, ó, Mario Kart 8 Deluxe ainda vale a pena? Sim. Eu não vou deixar o link na descrição, não, mas, sério, gente, é só dar uma olhadinha aqui nos vídeos do canal que vocês vão encontrar, tá bom? Tem muito vídeo legal aqui. Se vocês não fazem isso, façam. No final, eu faço o canal para poder ajudar vocês, amigos. Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury. Esse é um xodó meu, galera. Para mim, é o melhor jogo de plataforma 3D multiplayer que a Nintendo já fez. É muito bom esse game, é sério. E ele é muito desafiador também. Ele é um jogo que todas as fases são diferentes umas das outras. Vou lançar um vídeo, análise dele, em breve aqui no canal. Mas, enquanto isso, galera, olha, uma dica para vocês. Vocês querem encontrar um jogo que eu tenha feito análise? Escreve o nome do jogo aqui, a palavra Cheerlist Coelho, logo na sequência, tá? Que daí, vocês olham na busca do YouTube, vocês vão encontrar os nossos vídeos de Cheerlist, que é onde eu compilo as análises aqui do canal. Eu não lanço análises únicas de cada jogo, tá? Aqui, por exemplo, você já encontrou. Tá aqui, ó, Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury, mas de qualquer jogo de Nintendo Switch, olha só esse vídeo, tem 82 análises, galera. É só vocês olharem nos capítulos, usarem a busca ali, que vocês vão conseguir encontrar. Tem dicas aqui de como economizar. Tá aqui, ó, Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury, aos 48 minutos ali. E, moleque, assiste, vocês vão ficar alucinados, é a nossa avaliação. Aqui, ó, jogo Tier S, super incrível. Amigo, sério, vale muito a pena esse game. Comprem ele nessa promoção, se vocês não têm ele ainda, vocês ainda vão ganhar dois ingressos. Super Mario Maker 2, pra quem quer um jogo de Mario 2D, que gostava lá do Super Mario World e tudo mais. Galera, esse jogo, ele é bem diferente disso, apesar dele ter isso, ele tem uma campanha principal, que é muito divertida, que vai te garantir. As fases são completamente malucas. Pode ser jogado em multiplayer, não recomendo tanto pra multiplayer. Não é tão bom o multiplayer desse jogo, é meio enroscado, e as fases, elas não são feitas pra multiplayer. Mas ele tem multiplayer também até com os jogadores, mas não recomendo muito pra isso. Mas Super Mario Maker 2 é infinito, galera. Quem gosta de Mario, quem gosta de fazer... Meu filho adora só pegar e ficar brincando de fazer fase ali, ele tem só 5 anos. Pra criança é um bagulho incrível. Pra adulto que quer, tipo, treinar game design, fazer suas próprias fases, dar pras outras pessoas jogarem, o Switch é perfeito pra isso. Você faz, leva ele, bota na mão da pessoa, a pessoa joga. É muito divertido, tá? E aí tem muitas fases divertidas pra vocês poderem jogar infinito, assim, mundos novos. Tem gente que fez uma continuação do Super Mario World só dentro do Super Mario Maker 2. Muito bom, galera. Podem comprar tranquilos também. Muito bom, muito bom mesmo. E aí, né? E aí tem o New Super Mario Bros. New Deluxe. É bom também. Galera, esse jogo é bom. Ele tem, eu acho que talvez, o melhor level design dos Marios 2D. Eu brinco com isso aqui, porque eu tenho implicância com esse jogo, porque eu não queria que a Nintendo lançasse mais jogos da série New. Porque eu joguei todos, mano. Jogos da série New Super Mario. Não aguento mais esse estilo artístico. Se você não sou eu, muito provavelmente você vai se deliciar apaixonadamente por esse game. Esse sim tem um multiplayer bacana. Esse aqui é um Mario 2D. Pra poder jogar multiplayer, é esse aqui, mano. Ou você pega o Super Mario 3D World, que ele tem uma pegada meio dos Marios 2D, tá? Pra mim, aquele é a prioridade número 1. Se você ainda assim já tem aquele jogo, de repente quer um outro Mario 2D, pega esse. Em terceiro lugar, Super Mario Maker 2. A não ser que você queira fazer suas fases e ter um jogo infinito, tá bom? Esse jogo é muito bom. Eu que tenho implicância com ele, porque eu não aguento mais esse estilo artístico aí do Mario. Mas ele é super variado, super criativo, jogo muito bacana. E ele ainda tem um segundo jogo, que é o New Super Luigi, cara. Que é um jogo, uma versão mais difícil, com novas fases. É o jogo completo, inteiro, novo. Então, aqui são dois jogos em um, tá? E é mais difícil esse do Luigi, tem menos tempo pra passar das fases. É legal, galera. Pode comprar lá, que o dinheiro vai valer. Não tá em português. O único desses aqui que estão em português é o Mario Kart 8 Deluxe. E o Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury, tá bom? Tá aqui as informações. As informações, a promoção vai até dia 7 de abril. Até dia 8 de abril, mas é porque tem um fuso horário, meia-noite, não sei o quê. Compra até dia 7 pra vocês ficarem safe, tá bom? Ufa! Cara, muitas promoções. Trouxe esse vídeo correndo aqui pra vocês poderem aproveitar. Já está valendo lá na nuvem. Então, aproveitem, galera. Usem o meu linkzinho afiliado lá. Dois ingressos pro cinema, super bacana. Comprem o Nintendo Switch OLED lá, que tá com um bom preço. Quanto a trilha de game tiver estoque lá. E me sigam aqui no canal, galera. Se vocês quiserem economizar dinheiro, segue lá no Instagram, arroba Rodrigo Coelho C, entra no canal, vai ficar um linkzinho aqui, ó. Do lado desse aqui, tem um link pra vocês entrarem no canal, onde eu vou avisar vocês quando acabar a promoção da nuvem, quando iniciarem outras promoções. Muito importante, tá me seguindo lá. O link tá aqui na descrição. Essa aqui é uma parte chave desse vídeo. Me segue lá, que eu dou dicas antes pra vocês. Super vale a pena. É só entrar lá no canalzinho que você vai ser avisado, beleza? Dito isso, meus amigos, deixa o like aqui no vídeo. Inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão. Ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem esses e outros vídeos aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Que sejam sempre legais com as pessoas, porque isso sim é o mais importante de tudo. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte. E até a próxima. Valeu!